Consta que São Cristóvão ingressou ao exército imperial e foi convertido ao cristianismo. Esta revelação fez com que ele passasse a ser submetido a inúmeras torturas. São Cristóvão era um homem de grande estatura e lotado de grande força física, e tinha mania de grandeza e gostava de servir o maior e mais poderoso rei da terra. Consta ainda que aquele soldado acabaria descobrindo, em sua fé, que o tal maior rei da terra seria Jesus Cristo. Ao se ver situado nas proximidades de um rio, o homem assumiu a função de barqueiro e podia carregar sobre os ombros aquele que precisasse cruzar de uma margem a outra. Por ser de grande estatura e dotado de extraordinária força física, ajudava as pessoas carregando as inseguranças sobre os ombros na travessia de um rio de águas turbulentas, salvando-as muitas do perigo da morte. Segundo consta, uma noite um menino foi até ele pedindo para ser carregado para atravessar o rio. Depois de concluído o trabalho, o homem teria comentado com espanto com o menino, que não podia entender como ele podia ser tão pesado. Parecia que eu estava carregando o mundo sobre as costas. E o menino respondeu, é porque sou o redentor do mundo. Certamente é por conta disso que há a tradição dele em ser protetor dos peregrinos, dos motoristas, dos barqueiros, dos viajantes e daqueles que trabalham com transporte. Música 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 Música